Você vai receber uma notícia daqui a algumas horas, e essa notícia vai te fazer chorar por 90 segundos. Eu via você parada com o celular nas mãos quando a lágrima começava a escorrer pelo rosto. E por 90 segundos, um minuto e meio, você chorava. Eu via quando você, quando você chegou na revelação, eu via você erguendo a cabeça e as lágrimas escorrendo. E eu perguntei, Deus, o que é salver e ele está chorando? É tristeza, Senhor? É angústia? O Senhor disse, não, profeta. Diga pra ela que vai ser a notícia da vida dela. O choro será de alegria. O choro será de dupla honra. Porque o Senhor me mostrou, eu via como se fosse uma grande unção de prosperidade. Uma grande unção de riqueza, chegando sobre a tua vida. Me escuta e fica aqui comigo que eu vou estar orando por você. Coloca já o teu nome nos comentários que eu vou orar por você, pela tua casa, pela tua vida e pela tua família. Clica no coraçãozinho pra fortalecer o meu perfil, uma estrelinha, um presentinho pra me impulsionar. E o nome do Senhor será glorificado. Quando você chegou nessa revelação, Deus me mostrou as portas sendo abertas. Quando você entrou nessa revelação, Deus me mostrou a tua vida tomando um percurso de honra. Não tomarás mais por emprestado, mas terás pra emprestar. Não se submeterá mais a humilhação antiga, relevará a sua. Mas o Senhor, mas o Senhor alegrará o teu coração com o cumprimento da promessa. E você vai desfrutar. Vai viver da melhor fase da tua vida. E eu vi uma notícia chegando pra você agora, em poucas horas. Uma notícia que tem o poder de alegrar o teu coração. Uma notícia que tem o poder de transformar a tua vida. Uma notícia que tem o poder de restaurar a tua sorte. Uma notícia que tem o poder de fazer acontecer aquilo que era inimaginável, inexplorável, inipugnável. Eu vi a Deus alegrando o teu coração. Relebará sai. E a glória desta última casa. Sendo maior que a da primeira de Jesus Senhor. E no lugar da humilhação. No lugar da vergonha. No lugar do desprezo. Meu Deus. Meu Deus. Te ando pela honra de Deus pra você, viu? Eu quero orar por você agora. Pai querido, Deus amado. Alcança essa ovelha com uma grande surpresa. Com grande milagre. Com grande prosperidade. Faz, Senhor. O teu nome ser glorificado. Faz, Senhor. O impossível acontecer. Para que todos saibam que o Senhor é Deus independente da situação. Quando o Senhor opera, ninguém pode impedir. Estou determinando na tua vida a unção e a prosperidade e a alegria de Deus.